Música Música Eu fui cantar um porra na casa do serrado Música Música Eu fui cantar um porra na casa do serrado Música Música Aqui é assim Quem dança dança e quem não dança de balança ao vivo Ela pra lá e ela pra cá Música Alô viva Música Música Música